Abraçou a Bíblia comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 17? Eu quero te ajudar a vencer algumas coisas que, se você não vencer, elas vencerão você. Então diga para o seu irmão, se você não vencer, elas vão vencer você. Não é aquela coisa assim, ah, isso não tem nada a ver comigo. Não, eu vou falar de algumas coisas que, se você não vencer, você vai ser vencido. Lucas 17, leia comigo, por favor. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Verso 2. Melhor lhe fora, que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos. A fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. De novo, diga comigo, respondeu-lhe o Senhor, se tiver desfé como um grão de mostarda, diga fé. O que ele está pedindo? Fé. Como um grão de mostarda. Direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Pode se assentar, por favor. Quem já leu esse texto na Bíblia? Está falando de fé. Os discípulos pedem a Jesus assim, aumenta-nos a fé. Aí Jesus disse para eles, não precisa de uma fé tão grande. Se vocês tiverem uma fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer a esta amoreira, arranca-te e lança-te no mar. Se você não duvidar no teu coração, se você acreditar no que você fala, ela vai ter que te obedecer. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Quem está aí? A questão aqui que eu quero tratar com vocês de forma muito rápida, mas bem objetiva, é a respeito de situações que a gente vive na vida e que dominam, passam a dominar a vida da gente. Irmãos, tem emoções negativas que a gente vive e que chega um ponto na vida que não é eu mais quem falo. Quem está falando por mim é as minhas emoções. Quem está aí? É mais ou menos assim, quando você começa a conversar com alguém, você tem que perguntar para essa pessoa assim, você já teve essa experiência de você ir conversando com uma pessoa e ela vai contando as coisas, falando dela, falando, 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 chegando a um ponto que dá vontade de você perguntar, quem está aí? Porque você percebe que não é mais a pessoa que está falando. Não, eu não estou falando de demônios. Quem está falando são as emoções negativas que ela viveu. Não é mais a personalidade dela, você não é assim. Não é mais você que está falando. São um conjunto de experiências negativas que você teve, que está falando por você. E se você não calar suas emoções, elas vão falar por você. Repete comigo. Se eu não calar as minhas emoções, elas vão falar por você. Pastor, isso não acontece não. Eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Não, mas diante de tudo que eu já vivi na vida, eu tenho direito de explodir, tem hora. Eu tenho direito de gritar. Não, você não tem direito de nada, porque o Espírito Santo mora dentro de você. E Ele está controlando você. Quem está aí, dá um glória a Deus. Não, 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 pastor, eu tenho direito de falar isso. Eu tenho direito de fazer assim. Não, isso é a sua emoção falando. Você não tem direito de nada. Se o Espírito de Deus habita em você, a Bíblia diz que Ele vai dominar você por completo. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Você precisa, querido, dar um cala-boca na sua emoção, porque você está perdendo oportunidades na vida que você não imagina, por causa de emoções que você viveu no passado, por causa de traumas e feridas que você carrega, por causa de coisas que fizeram com você, você não percebe. Mas você vai para uma entrevista de emprego e perde um emprego, porque você fala demais. E você não é você que está falando. Sabe quem está falando? O que você sofreu lá atrás é que está falando por você. Quem está aí? E as emoções é assim, elas aparecem nos momentos mais esquisitos, não é assim? Quem já viu? Não, vou te explicar. Você está dirigindo com a sua esposa. Aí vocês estão conversando. Ela rindo e você rindo. De repente, vocês passam no lugar e ela olha. Quando ela olha, ela começa a engrossar a voz. Também você é um safado. Eu não sei para que é isso. Aí você já olha para ela e dá vontade de perguntar o quê? Quem está aí? Porque há dois minutos atrás a gente estava conversando. Normal. E agora, de repente, você mudou. É porque as emoções. A pessoa está olhando uma coisa. Você olha para uma coisa, desencadeia tudo de volta. É como uma avalanche que toma conta de você. Enche a sua boca e você depois fica assim. Por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui gritar? Por que eu fui agir daquele jeito? Mas não é você. São as suas emoções que estão aqui dentro. dominando você. Dominando a sua alma. Dominando os seus relacionamentos. Olha para mim. Quem está aí? Isso acontece muito no matrimônio. Às vezes, o marido está conversando. E não é só o marido. A esposa é vítima também. Não é só o marido que é vítima. Às vezes, eles estão conversando, Patrícia. E aí, vocês dizem assim. Um diz para o outro assim. Ah, daqui a oito meses, a gente podia ir para a Disney, né? Ele dá uma calada e fala assim. Você está ficando louca? Você está ficando doida? Você não está vendo o que a gente está enfrentando? Você está fingindo que nós não passamos por isso? Não é ele. Fala com o seu irmão. Não é ele. É a coisa falando. Irmãos, quando eu falo de um projeto de amanhã, eu estou colocando uma semente no coração de Deus. Ele vai fazer isso acontecer. Mas as emoções te fazem você virar um profeta da desgraça de tal maneira que você já está profetizando um ano de desgraça. Você está dizendo assim. Daqui a um ano, isso não vai mudar. Isso vai ficar assim. Isso não vai mudar. Olha o que a emoção faz de você. Você acredita em Deus? Quem acredita? Levanta a mão. Então, você sabe que com Ele, tudo pode mudar. Com Ele, a tristeza pode durar a noite inteira. Mas você pode acordar de manhã e tudo mudar. Mas quando a emoção está tomando conta de você, ela fala por você, você consegue profetizar um ano de dor. Você fala, não, não vai mudar nada. Não vai acontecer nada. Eu estou cansado disso. E aí você começa a tomar decisões que não é você, sua personalidade que está tomando. Quem está tomando essas decisões é a sua emoção. A emoção negativa de algo que você sofreu. Quem está aí? Para você entender esse texto, você tem que vir comigo numa reunião que Jesus fez, Rafaela. Jesus pegou os seus discípulos, a sua cúpula. A Bíblia fala que eram os apóstolos. Era o nível mais alto da equipe de Jesus. Ele não estava falando isso com a base. Ele pegou a equipe mais alta de discipulado avançado. É um discipulado avançado. Ele pega essa equipe chamada de apóstolos, reúne com eles. Por quê? Porque eles eram pessoas que iriam pregar amanhã. Eles iam abrir igrejas. Eles iam ensinar pessoas. Eles iam ser os homens de sucesso de amanhã. Eu estou falando isso com você porque você vai ser as pessoas de sucesso de amanhã. Quem vai ser? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. E para você ser pessoa de sucesso, fica na mesma. Para você ficar, para você ser pessoa de sucesso amanhã, você precisa ouvir o que Jesus falou com a equipe dele. Jesus reuniu os doze. A equipe dele, a senhora está entendendo? Está entendendo? Ele reuniu os seus discípulos e disse assim, você não pode mais ser controlado por essas emoções. Por quê? A senhora vai vencer os demônios quando a senhora vencer a senhora mesmo. Eu perdi para todos os demônios que eu enfrentei. Enquanto eu não venci a mim mesmo. O dia que eu me venci, que eu mandei a minha emoção calar a boca e toquei, segui a minha vida. Então eu venci o inferno inteiro. Jesus reúne os discípulos. E ele diz assim para os discípulos, Verso 1. Vamos estudar junto. Verso 1. É inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelos quais ele vem. Então ele reúne a sua equipe, aqui ó, seus apóstolos. E ele diz assim, olha, é inevitável que os escândalos não venham, eles vão vir. Mas cuidado para esses escândalos não aparecer através da sua vida. Jesus disse assim, é melhor que você pegue uma pedra de moinho redonda, a prenda no seu pescoço e pule no rio do que você promover algo que não vai ter arrependimento. Porque Jesus estava dizendo que tem escândalo que não tem como se arrepender dele. Quem está aí? O estrago que ele faz é tão grande que é melhor você morrer do que você provocá-lo. Quem está comigo? Ele está falando com quem? Com a sua equipe, com os apóstolos. Aí ele passa para o versículo 2 e diz assim, verso 3, perdão, e diz assim, aí Jesus chama os discípulos, olha o que ele está ligando, olha onde Jesus está ligando. Ele está dizendo, você é líder, você vai ser o homem de sucesso. Então, cuidado para que não venha escândalos através de você. Porque tem coisas que se você fizer, é melhor você morrer. O estrago que você vai fazer é tão grande que é melhor você morrer, pendurar uma pedra e afogar e morrer do que provocar determinados escândalos. Quem está aí? Aí Jesus continua dizendo no verso 3 assim, se teu irmão pecar contra ti, falando com os discípulos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Mas, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Jesus falou duas coisas. se você, César, pecar contra mim, então o que eu tenho que fazer? Te repreender, dizer, olha, eu estou sofrendo, você está me machucando. Olha, o que você está fazendo não está certo, você está me machucando. Mas, se você disser para mim assim, pastor, me perdoa, eu estou arrependido, eu não queria fazer isso. Aí, Jesus disse assim, perdoa-lhe. Diga assim, sabedoria e amor. pecou, a sabedoria diz, não deixa passar em branco, repreende. Pecou, alguém pecou contra você, não deixa passar em branco, diga para a pessoa, diga para ela, repreende ela, e se ela se arrepender, amor, faz o quê? Perdoa-lhe. Aí, os discípulos disseram, tudo bem, a gente faz isso. Eu estou entendendo a missão da gente. Aí, Jesus continuou dizendo assim, olha como é que Jesus vai aprofundando. Mas, se por sete vezes no dia, pecar contra ti, e sete vezes, no mesmo dia, vier a ter contigo, arrependido, dizendo, perdoa-lhe, perdoa-me, o que você tem que dizer? Aí, olha o que Jesus disse para os discípulos. Você consegue perdoar, pastor? Não consigo. Pedro, você consegue perdoar se a pessoa vier contra ti, pecar contra ti, e te pedir perdão, você consegue perdoar? E Pedro disse, não consigo, Senhor. Aí, Jesus falou, mas não é só isso. Se no único dia, a pessoa pecar o mesmo pecado contra você, sete vezes, ela faz a mesma coisa, quantas vezes? E sete vezes, num único dia, ela vem e te pede perdão. Aí, Jesus sabe o que Jesus disse? Perdoa. Aí, o discípulo falou, não, peraí, peraí. Aí, a Bíblia diz que eles se reuniram e perguntaram uns para os outros, você consegue fazer isso, Pedro? O Pedro falou, eu não consigo. E você, Bartolomeu? Eu consigo. Os discípulos, não é só você que não conseguiria, os discípulos falaram uns com os outros, você consegue fazer? Imaginou? Você comete um erro contra mim de manhã. Aí, eu te repreendo. Você está errado, tal. Aí, você se arrepende e diz, me perdoe. Eu falo, não, está perdoado. Isso, sete da manhã. Quando é nove da manhã, eu estou fazendo alguma coisa, eu pego lá o seu telefone, você fez a mesma. Aí, eu vou e te repreendo, falar, aqui, olha aqui, tem duas horas que eu te corrigi, que eu te perdoei, você está fazendo a mesma coisa. Aí, a pessoa fala, me perdoa, por favor, me perdoa. Aí, o que a Bíblia diz? O que Jesus disse que você tem que fazer? Não entendi. O que Jesus disse que você tem que fazer? Perdoa. Se meio dia, ele fizer a mesma coisa, e ele vier até você e te pedir perdão, olha o que Jesus disse, perdoa. Quando os discípulos falaram, ouviu, você está aí? Quando os discípulos ouviram, que eles tinham que fazer isso, sete vezes, eles olharam para Jesus, e falou assim com Jesus, os apóstolos disseram, não foi um, todos, disseram, aumenta-nos a fé. O que ele disse? Então, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Que estranho. Por que que eles não pediram, aumenta-nos o amor? Porque para perdoar, precisa de quê? De amor. Mas quando eles viram que eles tinham que perdoar a mesma coisa, sete vezes no dia, e tem outras passagens que Jesus falou, que tem que ser setenta vezes sete. E Jesus não estava brincando, ele estava falando sério. Isso é a vida cristã. Isso é a nossa vida. Ele estava falando sério. Quando os discípulos ouviram, vocês estão aí, gente? Vocês estão tão calados, que eu não sei se vocês estão entendendo. Quem está entendendo? Quando os discípulos ouviram, que eles tinham que perdoar, sete vezes no mesmo dia, ele falou, Senhor, nós não temos fé para isso não. Nós temos fé, para curar enfermos, expulsar demônios, mas nós não temos fé, para perdoar desse jeito. Quem está aí? Por que que os discípulos pediram fé e não amor? Porque perdão, não é questão de amor. Perdão é questão de fé. Como assim? Não entendi. Quando você perdoa, você tem fé, que Deus vai cuidar das consequências daquela situação. Quando você perdoa, você está dizendo para Deus, eu sei que o Senhor vai mudar essa pessoa. Eu confio, não é nela. Eu confio no seu poder restaurador. Eu confio que o Senhor muda pessoas. Se o Senhor me mandou perdoar, o Senhor não está me colocando numa fria. Quando eu te perdoo, Deus não está me colocando numa fria. Eu tenho fé, de que Deus tem um plano com você, e Deus sabe o que Ele está fazendo. Quem está aí? Dão glória a Deus. É por isso que os discípulos falaram, aumenta o nosso amor? Não, Ele diz, aumenta a nossa fé. Eu quero acreditar que eu vou perdoar você, e você vai ser outra pessoa amanhã. Porque você não perdoa por quê? Porque você diz, eu não vou te perdoar porque você não vai mudar. Faltou-te o quê? Fé. O que está te faltando? Você diz, não, eu não vou perdoar esse cara, Patrícia. Não vou perdoar essa moça, porque ela não vai mudar nunca. Por isso que eu não vou perdoar. Está te faltando o quê? É fé. Porque o perdão não é esquecer. O perdão é não sentir mais. Você lembra, mas não sente. Ah, vai apagar. Ah, não, não vai apagar. Porque o que a pessoa fez vai continuar lá. Mas você confiou em Deus. Quando perdoou ela, que Deus tem um plano e vai mudar essa situação. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Agora, Jesus disse assim, quando você não perdoa, cresce dentro de você uma árvore. É isso que Jesus disse. Não importa quem você seja, cresce dentro de você uma árvore. Quando você é controlado pelas suas emoções, e você diz, não, eu não vou te perdoar. Jesus disse assim, vai crescer uma árvore dentro de você. Que árvore é essa? Essa aqui, ó. Verso 6. Respondeu-lhe o Senhor, se tiver desfé com um grão de mostarda, direis a esta amoreira. Diga assim, a esta amoreira. Quando você é dominado, você está entendendo, Isabela, pela essa emoção, e diz, eu não vou. Olha, essas emoções começam a falar por você na vida. Não importa quem você é, querido. E não importa, não, eu vou mudar de ambiente, vou mudar de igreja, de relacionamento. Daqui um ano, a amoreira está lá, dominando você. Numa situação, lá ou aqui, ela começa a falar por você. Porque quem é a amoreira? Pergunta para mim, quem é a amoreira? A amoreira não é uma árvore que produz amora, e não é uma árvore de figo. Ela está no meio. É uma árvore venenosa. Essa árvore venenosa, ela é mais ou menos igual essa aqui, põe para mim, fazendo favor. A árvore da amoreira é isso aqui, olha ali para mim, é aquilo ali. Jesus disse, as suas emoções é como a árvore da amoreira. Quando você não perdoa, vai crescer dentro de você uma árvore como essa. O que essa amoreira tem, pastor? Ela é uma árvore negra, uma árvore preta, que tem raízes de nove metros de comprimento. Essa amoreira, ela representa as suas emoções. Quando você não perdoou lá atrás, então a amoreira vai estar com você, ela vai te controlar em situações. Lá na frente, vai acontecer uma situação e ela vai aparecer de novo. E quem é você? Não vai ser você que vai estar falando. Quem vai estar falando é a sua, sua personalidade vai sendo sufocada. Ei, você não é mau, cara. Mas eu tenho que gritar. Não, você não tem que fazer nada disso. Mas eu tenho direito de tomar essa... Não, você não tem direito. É a amoreira que está aí. É a sua emoção, é a ferida que está falando, que está gritando, que está dizendo. Para com isso. Você tem uma outra personalidade, é uma casca que está aí. Produziu uma casca, produziu um outro homem. O problema está produzindo um monstro dentro de você. E você vai se fechando e tomando decisões. E aí tudo que Deus planejou para a sua vida está diferente agora. Está sendo diferente. Pastor, eu estou com amizades diferentes, eu estou com pessoas diferentes, estou em uma igreja diferente, eu estou em um ministério diferente, estou em um casamento diferente, eu estou vivendo tudo diferente. E foi Deus quem planejou isso? Não. Foi a amoreira. A emoção foi falando. E a emoção negativa, ela vai te forçando a tomar decisão. Ela vai te forçando a fazer coisas que você não queria fazer. E a emoção diz assim para você. É, é, é. Priscila, você tem direito. Você tem que fazer isso mesmo. Viver o que você já viveu na vida? Ninguém aguenta isso não. Ei, manda ela calar a boca. Quem está aí é o Espírito Santo. Controlando você. Você não tem direito disso. Olha para mim, eu estou dizendo, você não tem direito. Eu vou ficar sem conversar. Não, você não tem direito disso. Você não tem direito, eu vou ficar sem conversar. Eu vou acabar com esse relacionamento. Você não tem direito de fazer isso. Sabe por quê? Porque Cristo morreu, está dentro de você. O poder que está dentro de você é maior do que essa mágoa, essa tristeza, essa dor que colocaram. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Não estou te ouvindo. Jesus disse assim para os discípulos. Se fizer, perdoa. Porque se você não perdoar, mesmo que sete vezes no único dia, essa amoreira, essa árvore negra vai crescer dentro de você. Ela tem nove metros de raiz. Sabe o que isso significa? que mesmo que você tira a amoreira e jogue ela numa lata de lixo, o que acontece na lata de lixo? Ela cresce. A amoreira é assim. Se você jogar ela num terreno baldio, o que acontece? Ela cresce. Se você jogar ela num outro relacionamento, não, agora estou num outro relacionamento, estou numa outra igreja, estou numa outra amizade, agora eu estou bem. Ela vai crescer de novo. Ela domina, ela tem raízes profundas. A amoreira é uma árvore que não é polinizada por abelhas. Você sabia disso? Quem poliniza a amoreira é vespa. A vespa vai picando ela e polinizando ela. Então ela não produz vida, ela produz veneno. Quem está aí? Faz assim. Pastor, o que o senhor está dizendo? Conserta. Perdoa. Fica livre. Diga para a amoreira. Pastor, mas eu mudei ela de lugar. Não vai adiantar. Qualquer lugar. Sabe o que a amoreira, o que lá no Oriente Médio eles fazem com ela? Primeiro, ela nasce em qualquer lugar. Significa o que ela nasce no rico, no pobre, no preto, no branco. Ela nasce em qualquer situação, no pastor, no membro, no obreiro, qualquer um, ela pode crescer e nascer. E sabe o que eles fazem? A madeira dela dura 400 anos. Quantos anos? e eles fazem caixão com essa madeira. Por isso que Jesus é fantástico. Jesus é o quê? Ele diz, quando você não perdoa, uma madeira de fazer caixão vai crescer dentro de você. E vai enterrar você. Pastor, mas eu não consigo. Consegue. porque ele está aqui para isso. Quem está aí, levante a sua mão. A amoreira tem que ser, olha o que Jesus disse, se tiver desfé, os discípulos pediam fé para perdoar. E Jesus falou, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar com esse sentimento negativo. Você vai falar com que você sofreu de mal. e vai arrancar ele pela e vai jogar onde? No mar. Por que Jesus mandou jogar no mar? Porque a água salgada mata tudo. O único lugar onde a amoreira não cresce é no mar. Porque as raízes dela não conseguem achar suporte para vencer. Aí Jesus disse, se vocês querem ser homens de sucesso, quem quer? Se você quer ser uma pessoa que deita na cama e levanta em paz, se você quer olhar nos olhos de qualquer pessoa e ter paz, você precisa mandar suas emoções calar a boca. Você já conversou com alguém que quem falou foi a emoção dela e não ela? Quem já? Ela estava com raiva, magoada, triste, ferida, chateada. E aí a pessoa ficou calada, a emoção levantou, a pessoa ficou calada e sentada lá, mas a emoção dela levantou e começou a falar. E está falando até hoje. E aí casamentos acabam por causa disso. Ministério, querido, acaba por causa disso. Você não é assim. Mas você deixou as suas emoções dizer, você tem direito de reagir, vai lá. E uma amoreira gigante cresceu dentro de você. Jesus disse, se ela dominar você, ela acaba com você. Ela destrói você. Aí Jesus disse para os discípulos, se vocês querem ser homens de sucesso, se alguém falhar com você sete vezes num único dia, repreendam. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Porque fazendo isso, você não deixa a amoreira fazer o quê? crescer. Quem está aí? E se ela existe, olha o que Jesus disse, não adianta você achar que o tempo vai curar. Porque a gente acha, né? A gente diz assim, não, aconteceu, mas o tempo, daqui seis meses eu vou estar melhor. Não, daqui seis meses a amoreira está mais forte. porque a raiz dela só vai só vai se tornando mais poderosa. Jesus disse, lego, o quê? Lego. A palavra hebraica que ele usou foi lego. Diga com autoridade a amoreira, saia daqui e morra no mar. Jesus disse que você tem que abrir a boca em voz alta e dizer para ela, saia daqui e lança-te no mar. Porque o mar é o único ambiente que ela vai morrer. Se você julgar ela num terreno baldio, cresce. Se você julgar ela num outro relacionamento, ela vai crescer. Numa outra igreja, primeiros dias, vai parecer que é uma maravilha, mas de repente tudo vai crescer de novo. Tudo começa de novo. Quem está aí? Você tem que arrancar ela pela raiz e julgar fora. E olha só, passar a mão na terra. Quando você passar a mão na terra e você não vê raiz nenhuma mais na terra, Jesus disse, comece a construir. Porque agora a sua construção, ninguém derruba ela. Quem está aí dá um glória a Deus. Mas se você passar a mão, você não perdoou, você não arrancou e você começou a tomar decisões por causa do sentimento, da emoção negativa, então, meu amigo, você tomou um caminho que é um caminho de morte. Eu vim aqui para falar com você que Deus vai dar controle da sua vida de novo. Olha para o irmão do lado e diga, Deus vai te dar controle da sua vida novamente. Amém? Você não vai viver coisas que você não planejou. A minha pergunta, sempre quando algo sai fora do projeto ou do meu controle, eu paro e oro e pergunto para Deus, eu planejei isso seis meses atrás? Não. Então foi o diabo. Eu não posso aceitar. foi eu quem decidi estar tomando essa decisão aqui. Eu decidi, eu orei por essa decisão, eu jejuei. Foi isso que eu pus no meu projeto de vida? Não, não foi. Então é um demônio. Não importa a beleza e que tipo de passagem o diabo esteja comprando para você, porque ele pode comprar passagem para você para a Disney. Vai haver um filme de terror lá. Quem está aí? Por quê? Porque quem está tomando essas iniciativas e decisões não é você. é as suas emoções. Elas estão falando. Hoje, talvez, elas tenham falado por você. Talvez hoje mesmo você não falou nada, mas as dores gritaram, falaram, saíram pela sua boca e você vai sendo controlado. Põe a mão no coração. Olha para mim, por favor. Jesus disse que ele estava falando com os apóstolos. vocês só vão ser um sucesso se ninguém controlar suas emoções, a não ser o Espírito Santo. Se você toma uma decisão acuado, Abraão tomou uma decisão de partir, mas quando ele tomou a decisão de partir, foi Deus dizendo vai e amplia o seu ministério. Eu vou te fazer de você grande. Jacó teve uma briga dentro de casa terrível com o irmão dele e ele também partiu. A partida de Abraão foi para crescer. A partida de Jacó foi por causa da emoção, por causa do problema. E Jacó padeceu 14 anos. O pão que o diabo amassou. E sabe quando Jacó voltou a ser o sucesso? Quando ele voltou a ter controle das suas emoções. Quando ele voltou para o lugar de onde ele nunca para a situação que ele nunca deveria ter saído. Eu quero orar.